Eu quero eitar com Cristo, onde a luta se gravar, o lance de Cristo, a frente me conta, até que eu possa ter na glória, se alegrando. Eu quero eitar com Cristo, onde a luta se gravar, o lance de Cristo, a frente me conta, até que eu possa ter na glória, se alegrando.